Música Arraial Novo Rio das Mortes Este era o nome dado a vila onde era explorado uma grande quantidade de ouro em 1704 na época em que o Brasil era a colônia de Portugal Em 1713, o rei de Portugal nomeou o Arraial em Vila de São João del Rei em homenagem a Dom João V Assim, nascia o município que hoje é chamado de São João del Rei As características marcantes das cidades são as igrejas que foram construídas no estilo barroco mineiro no século XVIII Algumas delas chamam atenção pelos seus altares dourados com detalhe da arquitetura da época e ornamentados em ouro As mais importantes são Catedral Basílica do Pilar de 1721 Rosário 1720 Carmo 1733 Mercês e Bonfim do ano de 1769 São Francisco de Assis 1774 Senhor dos Montes Santo Antônio e Nossa Senhora da Piedade do Bom Despacho A antiga capela da cadeia São João del Rei foi responsável por uma das revoluções mais conhecida na história nacional A Inconfidência Mineira O movimento teve início na região em 1789 Quando os moradores de São João del Rei, Tiradentes e Vila Rica, atual Ouro Preto Uniram suas forças contra a coroa portuguesa Com o objetivo de lutar a favor da liberdade e contra as altas taxas de impostos cobrados por Portugal Para os Inconfidentes, a Vila de São João del Rei seria escolhida como a capital mineira ao final do movimento O município também foi o palco de importantes decisões estaduais e nacionais Como a Revolta Militar de Ouro Preto em 1833 A Revolução Liberal em 1842 E as Revoluções de 1930 e 1964 Atualmente, São João del Rei é uma das cidades mineiras que possuem grande atrativo turístico Pois a cidade tem igrejas do período colonial com grande importância artística do movimento artístico barroco nacional Muitas delas guardam tesouros culturais de artistas como a Lei Jadinho E as suas ruas estreitas de paralelepípedo carregam memórias de personalidades E pessoas comuns que participaram de períodos importantes no nosso país A Igreja de São Francisco de Assis é um templo católico fundado pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis A igreja é do ano de 1774 e é uma das principais marcos da arte colonial nacional A igreja é famosa pela beleza de sua arquitetura, devido a sua importância A igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, junto com todo o acervo A antiga Estrada de Ferroeste de Minas foi inaugurada em 1881 por Dom Pedro II Ela abre caminho entre o Cerrado e a Mata Atlântica para levar o turista a um belo passeio pelas Serras do Complexo de São José A estrada tem 12 quilômetros e sai de São João del Rey e vai até Giradentes É um passeio por uma belíssima diversidade ecológica e paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX Tudo isso a bordo da Maria Fumaça, a mais antiga em operação no Brasil O Largo do Carmo é um dos locais mais preservados na arquitetura colonial As ruas de Paralelepípedo e os Casarões são uma volta ao passado De frente está a igreja Nossa Senhora do Carmo, outra principal igreja colonial da cidade Erguida na fase áurea do Rococó, em 1787 Tendo como diretor das obras o mestre português Francisco de Lima Cerqueira Que na ocasião também trabalhava na construção da igreja de São Francisco de Assis Um dos mais conhecidos marcos da cidade de São João del Rey é a Ponte da Cadeia Impõe-se na passagem urbana com seus arcos e muradas de pedra Próxima da atual sede da Prefeitura Municipal A construção se deu em 1797 Depois que a antiga obra feita de madeira ruiu Durante a passagem de uma procissão religiosa A nova ponte com pedra foi erguida sobre o Córrego do Lenheiro Inaugurada em 1849 A igreja Nossa Senhora das Mercês Fica situada num dos pontos mais elevados da cidade Foi remodelada em 1808 Em substituição à primitiva capela de antes de 1751 Depois, em 1877 Foi praticamente reconstruída Possui apenas uma torre Que fica a 10 metros afastada da linha da fachada E é ligada ao corpo da igreja Através de um estreito corredor Quem passeia pelas ruas de São João del Rey Respira um pouco da cultura e a história da cidade Que foi o berço de um dos episódios mais importantes do Brasil Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado.